O time de Caruaru abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo com o atacante Quiros, que recebeu o belo passe de Joelson, 1 a 0. Depois do escanteio, o meia Diego subiu mais que a zaga e fechou o placar. Final, Porto 2, América 0. Porto 2, América 0.